Eu falei que eu não ia falar pra ela, mas a língua coça e eu não aguento. Eu vou dizer sim. Amiga pra essas coisas, é pra falar mesmo. Alô? Oi, Berê! Jó, minha linda! Berenice, acabei de chegar do supermercado, menina. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas ô, Berê, você não sabe quem que eu encontrei dentro do supermercado. Madalena, isso. Pagou os seus avôs que comprou de sua mão, menina? 200 reais de coisa, é muita coisa. Ela chegou a pagar o ser? Pois é, Berenice, porque tava lá só a caatinga do charisma, viu, menina? Eu passei do lado dela, ela tava cheirando charisma. Eu virei pro outro lado na fila que eu encontrei ela, ela tava com aquele cheirinho assim de toque de amor. Quando eu fui pagar a conta, o menino dela passou perto de mim, mas com um fedozão de tabu. Ô, menina, que só Jesus pra ter misericórdia. E não pagou o ser até hoje, né, fia? Pois é, não te deu os 200 reais que te deram, mas tá lá na fila do supermercado. Ô, Berenice, parece que não pagou só você não, viu, menina? Parece que não pagou os bancos também não. Berê, 4 minutos que eu fiquei na fila com essa mulher. Você acredita que Madalena deve ter recebido pra base de umas 20 ligações 011 no celular dela? Que eu vi que era 011 e ainda veio com desculpinha fiada por cima de mim, Berenice. Foi? Ela virou pra mim e falou assim, olha, menina, pra você ver os bandidos de São Paulo, tudo fica ligando pra gente. Ô, Berenice, esses bandidos de São Paulo não tem o que fazer, não, menina? Quem é que vai... O tamanho que São Paulo é, os bandidos de São Paulo vai ligar logo pra Madalena nesse fim de mundo? Eu tenho a raiva desse povo mentiroso, esse povo que mente. O que é que custa falar que é os cobrador que tá atrás dela? Entendeu? Que a gente sabe que esses trens de 011 é tudo dinheiro cobrando a gente. Ah, não aguenta esse povo não, menina. Pelo amor de Jesus Cristo. E outra, não pagou o ser? Você sabe, Berenice, o que é que tinha dentro da cestinha de Madalena? Leite condensado, leite moça. É, sua besta. Você, na hora que quer sobremesa, você fica derretendo açúcar pra poder fazer um doce. Agora, enquanto ela tá devendo você, tá lá comendo pudim de leite, moça. Você que não vai cobrar não, viu, sua besta. Eu não gosto de fofoca, longe de mim. Mas tem coisa que é preciso de contar, viu, menina?